Me solta, o telefone é meu! Magali, olha quem eu trouxe pra brincar com você! Oi, Cascão, tudo bem? Senta aqui pra você ver! Vou ver se a cidadão do mundo está mal! Ah, mas eu estou vendo o meu desenho! Só que eu vi! Quer ver? Não, eu vou ver o meu desenho! Quer ver? Não! Quer ver? Tia, eu não quero salvar a televisão! Mas o que está acontecendo aqui, gente? Eu não quero salvar a televisão! Eu não preciso só pegar tão coio! Magali, deixa ele pegar o controle pra ver a televisão! Não, tia, eu não quero dar pra ele não! Eu quero ver meu desenho! Não, Magali, deixa ele assistir um pouco! Deixa! Toma, Cascão! Toma, Cascão! Não, não! Não quero em cima! Minha almofada amarela! É meu! É meu! É meu! Então, minha almofada... Tá, eu vou te dar uma almofada! Toma! Tchau! Tchau! Não me chame de chata! Não me chame de chata! Toma, que eu vou pegar o meu telefone, pra vir em casa! Não, eu estou jogando agora. Não, é meu. É meu. É meu, é meu. Me solta o telefone, é meu. Mas o que está acontecendo aí de novo? Magali, deixa ele ver o telefone. O que tem? Deixa ele ver um pouquinho. Custa um pouquinho, dá aqui o telefone. Deixa ele ver. Vamos tratar as pessoas bem, ué. Tia, bota o jogo aqui, que eu não sei. Vou botar o jogo para você. Espera aí, Cachicão. Vai, jogo do Cláudio. Vamos ver. Vamos ver. Agora eu vou jogar. É melhor seitar para ver o meu desenho. Doze segundos depois. Doze segundos depois. Quer saber? Eu vou brincar com o meu boneco, não vou ganhar sem meu bebê de pôr. Uau! Eu vou brincar com o meu boneco do café. Ei, o meu boneco é meu. É o meu. Voltia! Ai, meu Deus, mas o que está acontecendo de novo? Ele pegou o meu boneco. Magali, deixa ele brincar com o seu boneco, Magali. Qual o problema? Você está brincando com o seu boneco. Ele brinca com o boneco. Toma, Cachicão, o boneco para você brincar. Não. Magali, deixa ele brincar, Magali. Ele quer brincar. Você já está brincando com o meu bebê mesmo? Mas eu não quero mais brincar de bebê. Eu quero mais brincar de bebê. Eu quero mais brincar de bebê. Eu quero mais brincar de bebê. É meu. Ai, ai, ai. É meu. Ó, vamos parar com isso. Magali, senta lá para brincar com a sua bebê. E o Cachão pode brincar com o Lucas Neto, tá bom? Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. A gente espera que vocês tenham gostado. Gostaram muito? Deixe o seu like. Se inscreva no canal. E ative o sininho para as notificações. A gente adorou fazer esse vídeo. Espero que vocês também tenham gostado. Beijão. Até o próximo vídeo. Uhuuu. Deixe seu super like. Se inscreva no canal. E ative o sininho. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau.